Vamos lá galera, começando a segunda rodada, Sid Clay e Alex na mesa, Sid Clay abrindo o jogo Já estamos na segunda rodada, chegando dando like no vídeo e se inscrevendo no canal Não, mas vou postar amanhã ou depois Vamos lá Vamos lá Madão pegou Dudu Vamos lá Valeu vocês aí Alex, valeu meu querido Sai do meio dos outros Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ VAMO LÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMO LÁ VAMO LÁ VAMO LÁ CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vai, Sérgio, vai, que é bom, aí eu carvalho, vou passar esse ônibus, a galera me reta. Edinho 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 16 Edinho 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 Porra, é só macho, eu venho costurado, é um hype que eu vou ficar sozinho pra tu, né? Quem tá menina é ela, né? Pois é. Ela tá no parado. Minha senhora tá no parado. Ah, sim. O nome dela que eu tô perguntando. Pra começar com o corpo de criança, ela começou a botar o menino pra me chamar de pai. Ela falou isso. Atântico, é muito estrategista, né? Não bota o menino pra me chamar de pai, só porque essa missa de menina, se por acaso, eu vou largar de tiro e não ficar pegado com o menino ainda. Esse é uma honra. Não, não é não, cara. Eu acho que sou menino. Entendi. Não, eu só estive chegando ali com um cara de 10 de tamanho. Digo esse aí, que é bravo pra alguém. Uera, pegou, bateu, bateu. Voltei, olha, tu não bateu na foto. Era ótimo. Pegar um copinho? Vamos aqui. Pegar um bravo. Trave lá na foto do buchete. Fiquei um bravo. 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 Não, pô, passa essa marca pra mim. Pede pro pessoal passar pra mim no Whatsapp. Eu faço isso. Tudo difícil. É melhor ter foto, só ficar muito ruim. Mas não é foto, pô. Quer tirar foto da camisa? Não é do time não? Não, eu queria o símbolo no arquivo. A pessoa que fez o símbolo, ela tem o símbolo no computador. A mídia. O arquivo. Tudo vai ver na sua foto. Não, pô. Mas se eu tirar uma foto daqui, fica ruim. Não fica legal, pô. O arquivo, eu boto até um quadradinho, se mentir, tá? Entendeu? Já tá por uma bola, Alex. Pra passar pra segunda... Certo. Certo. Pra outra... O torneio já tá na segunda fase. Pra passar pra terceira fase. Vai torneio pra mim? Não, lá não. Pode dar em dois. Vai lá. Marcelinho saiu? Saiu, Marcelinho saiu. O prêmio dele saiu. Só bambus. Andou por causa dos bambus. Dos outros do Aniversário. Cid que ele matou a primeira. A primeira ele eliminou. É. Fazendo uma zoada. E o rapaz, tu baixa a cordola, tu vai no teu barraco, eu não sei do barraco. Quando se meio do nosso pano zoado, eu tô lá. Acho que você não gostou. É. Vai lá. 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 Alex tá por uma bola, mas a bola dele tá complicada, galera. Estamos aqui no bar da Sheila. Aqui com nosso anfitrião, Joelson, e a dona Sheila também presente. Nossa. Saiu 3. Pode tirar. E aí, depois o jogo não vai, depois o jogo. Depois o jogo vai ver agora. Não, não. Aí já pode ir, ó. Caraca. O negócio, ó. Vê, tá tudo zangado, porque eu fomei o café dele, né? Tá mandando tirar daqui. Tira 11, tira 11. Alex, elimina Sid Clay, 2x1.